Muito bem pessoal, dando continuidade a nossa sequência, na aula de número 21 eu havia falado que era a última aula da nossa sequência aqui sobre orientação a objetos em PHP. Na verdade seria mesmo a última aula, porém eu resolvi fazer algumas aulas extras agora, dando continuidade aqui ao projeto, falando sobre um outro item muito importante quando se trata de orientação a objetos, classes e tudo mais nos dias de hoje. Perceba o seguinte, nós temos o nosso arquivo autoload, aqui o nosso arquivo auto.php que tem a nossa função autoload, que carrega para nós os nossos arquivos de classes que estão dentro da nossa pasta lib. Nós passamos aqui o endereço da nossa pasta lib para carregar as nossas classes de forma automática ao longo do nosso projeto. Veja que em meu arquivo de index.php, bastou simplesmente dar um require no meu arquivo auto.php, que toda vez que é instanciado um novo objeto de uma classe, o nosso autoload vai lá na pasta lib e procura aquele arquivo de classe. Porém, olha só, podem haver momentos em que você não vai ter as suas classes todas assim dispostas dentro da pasta lib, por exemplo, seja lá qual for o nome da pasta. Digamos que dentro da pasta lib eu tivesse uma outra pasta. Olha só, vou lá no meu raiz do meu htdocs, dentro da pasta lib eu vou criar uma outra pasta, chamada classes, por exemplo. E eu vou pegar todos esses arquivos aqui e vou jogar dentro da minha pasta classes. Bom, na verdade, deixa eu ver, eu vou pegar esse arquivo de conexão aqui e vou deixá-lo dentro da minha pasta classes. Veja que ele já não está mais na raiz da minha pasta lib. Agora eu tenho a pasta lib e eu tenho uma outra pasta chamada classes dentro dele. Vou executar aqui o meu index.php e veja que ele já deu para mim um erro no sistema, dizendo que a classe não foi encontrada. Eu poderia ir lá no meu arquivo auto.php e fazer o seguinte, fazer isso aqui, olha só. Copiar isso aqui e setar, olha só, o meu barra, colocar aqui classes, colocar o meu barra novamente. Lembra que a nossa variável barra aqui, ela é o nosso separador de diretórios, ok? Então, por exemplo, em vez de eu colocar a barra desse jeito, tanto aqui no lib como no classes, simplesmente a gente coloca esta variável barra aqui, que aqui em cima nós já definimos ela como um separador de diretórios, ok? Defini aqui o meu f, vou colocar f2 aqui, tá? Vou colocar o nome dele como f2. Então aqui eu poderia fazer o seguinte, eu poderia deixar esta outra variável chamada f2 passando o meu lib, classes e a minha classe.php. Tudo bem. Aqui eu poderia, olha só, no lugar do meu else aqui, onde eu dou um die e mato a aplicação, eu poderia fazer um outro file exists aqui, ok? Olha só, no outro bloco de verificação de arquivo. Só que aqui eu passaria o meu arquivo 2 e passaria o meu arquivo 2 aqui. E passaria o meu else e aí sim eu daria aquele die aqui, ok? Olha só, então eu teria uma segunda verificação, teria um segundo file exists, ok? Verificando se o arquivo 2, o f2, que é esta outra linha aqui, que verifica a existência desta outra pasta. Por exemplo, ele vai verificar se existe o meu primeiro f, que é isso aqui. Caso não exista, ou melhor, ele vai verificar se a minha classe existe na primeira verificação, se o meu arquivo é de classe. Caso não exista, ele vai passar aqui para o segundo, ok? E vai passar para o segundo. Caso o segundo não exista, então ele vai dar o die, ok? Então eu tenho duas variáveis aqui passando duas pastas. Vou atualizar aqui o meu projeto. E funcionou de forma perfeita, ok? Ele procurou, olha só, eu vou pegar aqui, e caso exista aqui a minha classe 2, eu vou dar um eco no meu file, no meu file 2, ok? No meu f2. Ok? Vou atualizar aqui o meu projeto. E olha lá, e olha o que ele trouxe para mim aqui, olha só, libclassesconexão.php. Ok? De forma perfeita. Então ele pegou esta minha classe aqui dentro da minha pasta de classes. Bacana? Bom, aparentemente sim. Se eu tivesse apenas duas pastas, ou três, aqui dentro do projeto, tudo bem, não haveria problema algum. Agora imagina, imagine você com diversas pastas aqui, dentro da sua lib, ou mesmo fora da sua lib, alguma biblioteca que você tenha baixado da internet, como por exemplo, o phpMiler, bibliotecas como o PagSeguro, Mercado Pago, Paypal, do Facebook, e tantas outras bibliotecas aí que você pode utilizar as classes no teu projeto. Você vai fazer um sistema que utiliza pagamento via PagSeguro. Você baixa lá a biblioteca do PagSeguro, coloca no teu projeto e faz o include ali das classes. Tudo bem. Porém, são diversas pastas, são diversos arquivos. Você teria que fazer isso aqui de forma cansativa, exaustiva, várias e várias vezes. Ficaria um arquivo grande, difícil de controlar, difícil de gerenciar isso aí. Você não ia ter controle, ia perder o controle disso aí. Ok? Para resolver este problema, existe uma solução. E esta solução se chama Composer. Ok? Esta solução se chama Composer. Composer é um arquivo, é uma biblioteca, que gerencia para nós isso aqui. Ele gerencia as dependências, ele faz o mapeamento de classes, ele baixa e faz update das bibliotecas de forma automatizada. Ok? Ele facilita muito a nossa vida durante os nossos projetos, e é uma ferramenta fantástica. Na aula seguinte, então, a gente volta e vamos falar sobre o Composer, como utilizar esta fantástica ferramenta.